Falando um pouquinho sobre a infecção por influenza, é uma infecção que tem acometido agora a nossa população, a população do Brasil, de um modo geral, em alguns surtos, e que deixa, de certa forma, a gente preocupado. Então, a influenza é a gripe, ela é dividida em influenza A e influenza B. A influenza A, ela pode ser devida ao H1N1, a famosa gripe suína, que a gente acomete ainda, eventualmente. O H3N2, que é o que está em evidência agora, de um modo especial, uma variante chamada variante Darwin. E a influenza B, nas suas cepas Yamagata e Victoria. Geralmente, essas infecções são mais frequentes no inverno, mas nada impede, até em função das peculiaridades que nós sofremos durante o ano, que ela comece a acontecer um pouquinho antes. A influenza dá sintomas de gripe, de gripe forte, severa. Aliás, os sintomas são muito variáveis. Elas podem ser, assim, desde sintomas brandos até assintomáticos, até quadros graves, que levam à hospitalização, à UTI, e até óbito, de um modo especial, nas pessoas com algum componente de risco. Quando você pega a influenza, você está contaminando um dia antes de começar os seus sintomas, até seis a sete dias depois. Nós vivenciamos aí, nos últimos dois anos, a pandemia do Covid. Então, as pessoas deram importância ao Covid, e realmente, neste momento, era mais importante o Covid, e acabamos nos descuidando da questão da imunização contra a influenza. Para se ter uma ideia, no Brasil, apenas 67% das pessoas do grupo de risco foram vacinadas contra a influenza. E as pessoas comentam, ah, mas eu vacinei o ano passado de influenza, e eu peguei influenza esse ano. A vacina não adianta? Adianta, sim. Adianta, e você pega mesmo assim, bom, a proteção da vacina da influenza não é uma proteção 100% efetiva. Ela tem algumas lacunas aí de proteção. Mas, assim, próximo aos 10 meses, contando o dia que você vacinou, a proteção dela, ela começa a reduzir. Ela começa a reduzir e ter menos anticorpos. Temos aí a identificação de uma variante da influenza H3N2, a variante Darwin, que na vacina do ano passado não era contemplada, porque no ano passado não tinha essa variante. Então, nesse sentido, que você mesmo vacinado, você pode pegar. Mas eu vacinei, eu tenho proteção contra essas cepas novas? Tem proteção, sim. A gente chama de imunização cruzada. O vírus, ele sofre mutações, mas ele conserva na sua estrutura algumas características semelhantes ao seu vírus original. Então, confere uma imunização cruzada. O que é imunização cruzada? É quando você mira num determinado vírus e sem querer acerta outro. Então, a vacina do ano passado, ela tem uma proteção razoável contra essas cepas novas de H3N2. 100%? Não. Nem a vacina nova, que será feita a partir de abril, confere uma proteção 100%. Mas ela ajuda, sim. Ela confere algum tipo de proteção relacionada à influenza H3N2.